Não, realmente, a sua é mais boa, mas é que eu não esteja jogando por elas. Faça nada mesmo. É, eu apanho com essas armas. Apanho. Ache de bala, Jesus! Duas! O cara tá lá em cima, tá? O cara vai ficar caindo e revivendo aí. O que é isso? O cara vai ficar caindo e vai ficar caindo e vai ficar caindo e vai ficar caindo aqui. Ai ai! Não! é gelo ai ai levei tiro de todo lado aqui foi atravessar a arma é isso valeu Fernando obrigado por apanhar a paz obrigado por apanhar a paz obrigado mesmo eita o 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